Bebida 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 Procurar 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 Arroz 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 Avião 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 Veículo 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 Tornar-se 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 Bem-vinda 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 Olá 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 Ordem 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 Orgulhoso Ordem 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 Bebida 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 Ordem 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 Veículo Veículo Tornar-se Tornar-se Bem-vinda Bem-vinda Olá Olá Ordem Ordem Orgulhoso Orgulhoso Temperatura 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 Para 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 Históricum 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 Pobre Voluntário 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 Obedecer 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 Eu 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 Desenho Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Nós 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 Estrangeiro 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 Temperatura Temperatura Para Para Histórico Histórico Pobre Voluntário Voluntário Obedecer Obedecer Eu Eu Desenho Animado Desenho Animado Nós Nós Estrangeiro 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 Bola 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 Teste 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 Sepultura 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 Anjo 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 Conheitar Seu 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 Escritório 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 Ocultar 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 Esquerda 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 Programador 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 Bola 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 Teste Teste Sepultura Sepultura Anjo 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 Comunitário Comunitário Seu Seu Escritório 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 Ocultar 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 Esquerda Esquerda Programador Empurrar 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 Sentir 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 Masculino 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Sombrio 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Especial 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 Sinto-as 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 Simples Nublado 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 Nome 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 Empurrar Empurrar Sentir Sentir Masculino Masculino Período de Férias Período de Férias Sombrio Sombrio Qualquer Coisa Qualquer Coisa Especial Especial Simples Simples Nublado 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 Nome 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 Sboso 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 Ganhar 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 Riku 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 Solta 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 Relatório 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 Bolo 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 Linha 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 Nuvado Nuvado Nevado Nevado Deixei 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 Chevoso Senhor Senhor Ganhar Ganhar Rico Rico Solta Solta Relatório Relatório Bolo Bolo Linha 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 Nevado Nevado Deixei 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 Natureza 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 Obrigado 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 Tamanho 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 OPINIÃO 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 CASO 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 INDIANO 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 ESPAÇÃO ESPAÇÃO DEUS 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 SEGREDO DEUS 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 OBRIGADO OBRIGADO TAMANHO TAMANHO OBRIGADO 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 Caso Indiano Espaço Deus Segredo Passaporte Passaporte Shopping 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 Segurança 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 Exame 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 Fogo 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 Rocha 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 Canto 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 Noite 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Osso 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 Redurável 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 Adorável 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 Shopping Shopping Segurança Segurança Exame Exame Fogo Fogo Rocha Rocha Canto Canto Noite Noite Lado fora Lado fora Osso Osso Redurável Redurável Convite 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 Voa 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 Engraçado 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 Cumprimentar 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 Mensagem 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 Retângulo 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 Acreditam? 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 Poupar 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 Sussurro 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 Briant 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 Brilhante Convite Convite Boa Boa Engraçado Engraçado Cumprimentar 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 Mensagem Mensagem Retângulo 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 Acreditam? Acreditam? Poupar 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 Sussurro 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 Briant 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 Capacete 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 Escolher 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 Mudança 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 Muneść Munech 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 de neve, boneque de neve, diferença, 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 sugerir, 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 cão, 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 adiante, aviante, 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 atras, 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 estar, capacete, capacete, escolher, escolher, mudança, mudança, boneque de neve, boneque de neve, diferença, diferença, sugerir, sugerir, cão, cão, adiante, 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 atras, atras, estar, estar, cidad, 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 tigela, 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 famoso, 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 mandar, mandares, mandares, mandar, Andar aqui, 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 abalha, abalha, abalha. abalha, 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 abalha. pipa letra lida sobrevivência 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 cidade cidade tigela tigela famoso mandar mandar aqui aqui eballa eballa garganta garganta pipa pipa lida lida sobrevivência 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 escorregar 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 precisar 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 oi 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 Clima 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 Difícil 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 Diligente 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 Já 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 Ciclo 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 Manter 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 Estrada 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 Escorregar 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 Precisar Precisar Oi 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 Clima 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 Difícil Difícil Diligente 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 Já Já Ciclo Ciclo Manter Manter Estrada Estrada Tesouras 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 Usualmente 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 Claro 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Mover 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 Significar 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 Ensolarado 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 Programa Programac 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 Choro 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 Pegar 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 Tesouras Tesouras Usualmente Usualmente Claro Claro Por sorte Por sorte Mover Mover Significar Significar Ensolarado Ensolarado Programa Programa Choro Choro Pegar Pegar Nuvem 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 Fresco 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 Facto 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 IMPLORar 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 CEDO 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 Exposição 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 Estudo 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 Calendário 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 Máquina 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 Esposa 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 Nuvem Nuvem Fresco 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 FACTO 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 Implorar 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 Cedo 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 Exposição Exposição Estudo 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 Esposa Acima 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 Suave 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 Presidente 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 Brinquedo 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet PUSHTAR 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 VIOLENTO 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 MINGUÉM 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 PERSONAGEM 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 INFLUENTO QUESTION 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 ACIMA 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 Suave Suave Presidente Presidente Brinquedo Brinquedo Local na rede internet Postar Postar Violento Violento Ninguém Ninguém Personagem Personagem Questão Questão Inseto 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 Choque 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 Evento 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 Manhã 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 Honesto 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 Comunicar 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 Bald 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 Barato 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 Deitar 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 Inseto Inseto Choque Choque Evento Evento Manhã Honesto 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 Comunicar Comunicar Cavalo Cavalo Bald Bald Barato 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 Deitar 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 Coração 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 Lição 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 Toque 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 Desperdício 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 Sopa 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 Venha 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 Resistente 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 Pintura 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 Inteligente Inteligente Coração Coração Saudável Saudável Lição Lição Toque Toque Desperdício Desperdício Sopa Sopa Venha Venha Resistente Resistente Pintura Pintura Excelente 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 Vejo 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 Cozinhar 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 Lento, 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 lento. Sorte, 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 local, local, local. Impressionar, 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 impressionar. Sem, 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 sem. Ter, 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 excelente, excelente. Vejo, vejo, cozinhar, cozinhar, informação, informação. Lento, lento, sorte, sorte, local, local. Impressionar, 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 sem, sem. Ter, ter, cartão postal, cartão postal, cartão postal, cartão postal. Enigma, 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 enigma. De, 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 serviço, serviço, serviço. Serviço, guilson, guilson, guilson. Azul 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 Metad Metad Metado Metade Alimentação 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 Motorista 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 Verifica 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 Cartão postal Cartão postal Enigma Enigma D D Serviço Serviço Guilson Guilson Azul Azul Metade Metade Alimentação Alimentação Motorista Motorista Verifica 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 Frio 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 Sair 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 Poucos 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 Bravo 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 Amarelo 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 Lembrar 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 Peren 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 Subtrair 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 Elétricum 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 Falhou 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 Frio 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 Bravo Amarelo Amarelo Lembrar Lembrar Pared Pared Subtrair Subtrair Elétricum Elétricum Falhou Falhou Dragão 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 Baixa 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Três 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 Vesibol 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 Souza 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 Banulho 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 Leve 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 Queimar 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 Sólido 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 Dragão Dragão Baixa Ao longo Ao longo Três Três Vésibol Vésibol Saúde Saúde Banulho Banulho Leve Leve Queimar Queimar Sólido 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 Senhorita Sólida 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 Rápido 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades I I I I Vestido 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 Passar 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 JUNTOS 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 JUNTUS Questionário Soldado 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 Sonolento 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 Senhorita Senhorita Rápido Rápido Nas proximidades Nas proximidades E E Vestir Vestir Quaçar Quaçar Juntos Juntos Questionário Questionário Soldado Soldado Sonolento Sonolento Escriturário 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Um recado terra, 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 atividade, atividade, atividade. Volta, 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 relaxar, relaxar, relaxar. Relaxar, árvore, 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 árvore. Engenheiro 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 Regão 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 Buraco 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 Escriturário Escriturário Mercado 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 Terra 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 Atividade 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 Volta 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 Relaxar Relaxar Árvora Árvora Engenheiro Engenheiro Razão Razão Buraco Buraco Somente 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 Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Todo o mundo Branco 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Refeição 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 Nubuloso Plástico 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 Distrito 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 Somente Somente Todo o mundo Todo o mundo Branco Branco Eu mesmo Eu mesmo Todo Todo Refeição 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 Clique Clique Nubuloso Nubuloso Plástico Plástico Distrito Distrito Proprietário 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 Plantar 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 Ator 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 Imagina 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 Ponto 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 Descobrir 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 Parece Parece Flutuador 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 Igreja Igreja Salve 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 Proprietário Proprietário Plantar Plantar Ator Ator Imagina Imagina Ponto Ponto Descobrir Descobrir Parece Parece Flutuador Flutuador Igreja Igreja Salve Salve Crida 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 Alcance Seguro 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 Rir 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 Lugal 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 Brinde 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 do Sol Brinde Brinde do Sol E futuro E futuro E futuro E futuro E futuro Objetivo 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 Exemplo 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 Ciência 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 Crida 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 Ocance Ocance Seguro Seguro Rir 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 Legal 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 Brinde Do Sol Brinde Do Sol E futuro 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 Objetivo 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 Exemplo 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 Ciência Ciência Roda 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 Tipo 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 Vender 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 Aguarde 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 Dinheiro Fábula 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Internet 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 Selvagem 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 Milho Rota Rota Tipo Vender Vender Aguarde Aguarde Dinheiro Dinheiro Fábula Meio ambiente Meio ambiente Internet Internet Selvagem Selvagem Milho Milho Através 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 Passado 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 Tráfego 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 Introduzir 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 Prejuízo 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 Planeta 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 Quiluroso 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 Lançar 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 Névoa 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 Através Através Passado Passado Perder 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 Tráfego 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 Introduzir Introduzir Perder 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 Lançar Névoa Artista 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 Inventar 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 Importam 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Retorna 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 Ampla 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 Durante 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 Construção 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 Acontecer 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 Partida 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 Artista 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 Inventar 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 Importam 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 Com licença Com licença Ampla Retorna 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 Ampla 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 Durante 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 Construção 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 Acontecer 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 Partida 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 Febre 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Rabo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Aceita Aceita, 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 círculo, círculo, círculo. Enquanto, 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 borde, 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 borde. Azia, azia, azia. Poema 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 Febre Febre Lugar Colocar Lugar Colocar Rabo Rabo Um negócio Um negócio Um negócio Aceita, 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 círculo, círculo. Círculo Enquanto 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 Borda Borda Círculo Ásia 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 Poema 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 Favorito 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 Em 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 Ventista 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 Longe 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 Saltar 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 Proprio 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 Amiga 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Irmão 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 Cultar 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 Favorito Favorito Em Em Dentista 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 Longe 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 Saltar 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 Trasego Trasego Saltar Amiga. Amiga. Além disso. Além disso. Irmão. Irmão. Cultar. Cultar. Luta. 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 Pru. 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 Pro Maio 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 Ainda 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 Biblioteca 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 Mês 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 Cuidado 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Você 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 Luta Luta Peru Pro Maio Maio Ainda Ainda Biblioteca Biblioteca Mês 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 Cientista 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 Cuidado Cuidado Mês Adéu Mês 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 Ausente Cheio 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 Castanho 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 Ilha 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 Friado 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 Aconselhar 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Quadra 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 Perna 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 Cuomo 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 Ausente 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 Cheio 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 Castanho Castanho Ilha Ilha Friado 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 C Friado Pa Ca C Como? Como? Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Diretor. 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 Eutronicum. 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 Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Homem de negócios. Respeito. 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 Surpreendente. 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 Clube 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 Cluscópio 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 Porquê 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 A principal A principal A principal A principal Em linha Rita Em linha Rita Diretor Diretor E o tronicum Homem de negócios Homem de negócios Respeito Respeito Surpreendente Surpreendente Clube Clube Tenscópio Tenscópio Porquê Porquê A principal A principal Forte 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 Lua 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 Dourido Durido 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 Passar 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 Tor 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 Fumaça 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 Bilhete 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 Emprestar 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 Clássico 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 Piloto 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 Forte Forte Lua 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 Durido 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 Passar Passar Tor Tor A fumaça A fumaça Bilhete Bilhete Emprestar Emprestar Clássico Clássico Piloto Piloto Olvum 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 Ferrovia 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 Mãe 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 Nascermos Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave 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 Seco Seco Presa 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 Clássico Caro 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 Ferrovia 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 Neve Neve Seco Seco Pressa Pressa Classe Classe Caro Caro Velozes 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 Rosa 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 Feliz 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 Remédio 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 Advogado 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 Cibonete 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 Viagem 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 Fraco 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 Flaco Perigoso Perigoso Solitário 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 Rosa Rosa Feliz Feliz Remédio Remédio Advogado Sebonete Sebonete Viagem Viagem Fraco Fraco Perigoso Perigoso Slitário Slitário Culcar Culcar Colocar Colocar Enviar 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 Ouvir 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 Pugas 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 Rainha 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 Outro 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 Poluir-se 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 Construir 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 Chão 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 Símbolo 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 Colocar Colocar Enviar Enviar Ouvir Pogar Pogar Rainha Rainha Outro Outro Poluir-se Poluir-se Construir Construir Chão Chão Símbolo Símbolo Importante 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 A fazer compras A fazer compras A fazer compras A fazer compras Esqueço 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 Ventoso 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 Porcento 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite escorrendo estranho estranho novo novo importante fazer compras esqueço ventoso ventoso porcento porcento esta noite esta noite escorrendo escorrendo estranho estranho novo novo logista logista segura 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 segura